Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como consertar essas lanternas, elas não duram quase nada, essas lanternas chinesas, em pouco tempo de uso elas já para de funcionar, devido ao problema na bateria delas, então a consertar essas lanternas e também a utilização de baterias de celular, uma das utilidades de bateria de celular que não funciona mais, que você as vezes tem em casa, o celular estragou, ou você trocou e a bateria fica ainda, é utilizável para outras funções, então no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre isso. Vou mostrar para vocês como recuperá-las, usando essa bateria aqui, já vamos dar uma destinação para as baterias de celular, qualquer espécie de bateria de celular, o celular estragou, não funciona mais, então a gente vai utilizar essas baterias. Aqui a gente vai usar um aparelho de solda, a solda de estanho e essa chave aqui, vou abrir para vocês, para vocês verem, essa daqui no caso já está feita a conversão da bateria dela. Aqui já tem alguns anos que eu utilizo, como pode ver, funciona legal, tem vários anos que eu utilizo ela, até já suja de tinta, aqui está o procedimento, vou mostrar para vocês aqui ó, aqui é a bateria do celular, uma bateria pequena, aqui é onde vinha a outra, outra bateria, que ela já vem com pouca carga, sem água, então com poucos dias que a gente compra parece que já estraga, e aí o que vocês fazem, é muito simples, é só cortar o fio positivo e negativo, quando eu tiver uma outra aí, eu vou mostrar para vocês fazendo essa troca, no caso essa aqui já foi trocada né, então o que dá para mostrar para vocês, é que vocês vão ter que soldar o fio positivo vermelho aqui, que vem da bateria aqui, no positivo, ela tem uma marcaçãozinha aqui já, positivo e negativo, e depois fazer essa emenda aqui ó, você retira o positivo lá, você já olha qual que é, caso também não vejam que já tem marcando aqui ó, positivo com positivo e negativo com negativo, muito simples, é só tirar a bateria que vem nela e colocar a outra bateria, celular, vocês vão usar essa soldinha aqui, vão soldar dois pedaços de fio aqui, agora vamos montar ela novamente, aí pessoal, feito isso, soldou positivo e negativo, trocou a bateria, vocês fixam ela ali dentro, montou, beleza, pessoal, lembrando que a outra alteração que foi feita aqui, é na parte da bateria, vocês vão retirar a bateria que vem nela, na lanterna, e vão colocar essa de celular, que é uma que vocês tiverem, soldou, substituiu, o carregamento continua o mesmo, igual vem, não foi mudado nada, você pode apanhar aqui na energia normal e ela carrega, essa aqui já tem vários anos que eu tenho, eu fiz essa alteração e ela aguenta dias e dias, horas e horas e horas de funcionamento, aguenta bem mais do que a que vem nela, e não precisou fazer alteração nenhuma na forma de carregar, o mesmo carregador. vou mostrar para vocês aqui o carregamento, para vocês verem o que acontece normal aqui, o carregamento acontece aqui, a forma que ela vem, não foi mudado nada, simplesmente só colocada a bateria, pronto, está carregando, está na tomada, vocês podem ver o led aqui, está funcionando normal, olha, apagou, acendeu, e aqui, uma boa utilidade para as baterias, de celular, que ficam em jogadas, que você não utiliza mais. muito tempo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!